A Zena sentiu uma dor nas costas e entrou em contato com a sogra dele, que é da área de saúde, e ela prescreveu uma medicação corticoide, o dipospol. E por ele já ter tomado isso em outra equipe anteriormente, e ter informado a ele que não era dó, ele tomou por conta própria. Na véspera do jogo do Nautico, ele já informou pra gente e a gente já resolveu tirá-lo desde o jogo do Nautico. Isso não foi nem relacionado pra banca de reserva, nem pra nada, já que tem risco de correr doping. A previsão é que ele fique de fora ainda por causa desta medicação em torno de três semanas a um mês, pra não ter risco de cair em doping. A não ser que ele não tenha doping, aí poderá ser utilizado o atleta. Ele tomou isso em outra equipe? Ele tomou isso. Salve algum engano, ele me falou que foi no CRB, mas eu não tenho certeza. O que é essa substância? É considerada doping? Corticoides em geral, eles são considerados como doping. Ok?